Agora vamos falar de cinema. Uma das estreias mais aguardadas do ano por aqui é Lucy com Scarlett Johansson. O longa chegou hoje aos cinemas brasileiros. E uma curiosidade, a história criada pelo cultuado cineasta francês Luc Besson levou 10 anos para ser produzida. Lucy é apenas uma estudante, mas ela cai numa armadilha e é obrigada por mafiosos a transportar em seu próprio estômago um pacote com uma nova droga. A embalagem se rompe e quando seu corpo absorve a substância, ela passa a ter controle total de seu cérebro. Lucy se transforma na pessoa mais evoluída do planeta. O filme de ação e ficção científica Lucy questiona um dos maiores mitos da neurologia. No passado, os cientistas acreditavam que nós, os seres humanos, só usávamos 10% da nossa capacidade mental. Mas o que aconteceria se pudéssemos acessar 100% do nosso cérebro? Que tipo de controle teríamos sobre o universo ao nosso redor? A personagem Lucy tem as respostas. Lucy consegue ler a mente de outras pessoas. Ela também tem o poder de parar o tempo e mover objetos com a força do pensamento. A personagem é interpretada pela atriz Scarlett Johansson. Ela passa por uma transformação inesperada e não sabe o que pode acontecer. Mas Lucy conta com a ajuda do personagem de Morgan Freeman, um cientista que a auxilia em sua transformação. Ele é um professor de neurologia que estuda hipóteses sobre uma pessoa atingir alta capacidade mental. Mesmo com superpoderes, a heroína Lucy pode ser destruída por causa dos efeitos colaterais da droga. Por isso, ela corre contra o tempo para se salvar. Para escrever a história de Lucy, o diretor fez uma extensa pesquisa com cientistas. Eu conversei com vários cientistas, incluindo muitos vencedores de prêmios Nobel. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica.